Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje trago pesquisa de preços das lojas americanas E se você gosta de pesquisar, ver ofertas, novidades como eu inscreva-se para nos acompanhar Se gostar, já deixa seu like Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal Sejam sempre bem-vindos Venha conferir as novidades compartilhadas aqui Eu encontrei liquidificador Oster, super chefe, com jarra de vidro Ele é de 750 watts, por R$ 149,99 Ou em até 7 vezes sem juros Conjunto de assadeiras de vidro com tampa marinex 6 peças, R$ 129,99 Ou em 6 de R$ 21,66 Escorredor de alimentos, massas, legumes e retrátil R$ 28,90 E eu encontrei nessas 3 cores Bula e garrafa térmica tramontina exata com 1 litro Pra café e chá R$ 79,90 Ou em 4 de R$ 19,97 E tem nessas cores, gente Jogo de panelas La Cozine Happy Day Em alumínio, vem em 5 peças A azul tem outras cores também no site das lojas americanas R$ 249,99 Ou em 10 de R$ 24,99 Jogo com 6 taxes de água e bico de abacaxi De 300 ml caso ambiente R$ 79,99 Ou em até 4 vezes sem juros Armar o balcão com duas portas Rodinhas, multiuso R$ 299,32 Ou em 5 de R$ 59,86 E fica aí a dica, gente Dá pra você usar na área da lavanderia Como sapateira No banheiro e muito mais Guarda roupa solteiro com duas portas de correr berlim R$ 389,37 Ou em 7 de R$ 55,62 Lembrando, gente Que eu gravo nas lojas americanas Em outras lojas Pra comparação de preços E ajudá-los a economizar Vaso decorativo Em porcelana Com suporte de metal R$ 25,44 Panela elétrica multifuncional Cadence R$ 162,90 Ou em 8 de R$ 20,36 Se está gostando do vídeo Somos um canal de pesquisas de preços Inscreva-se pra nos acompanhar E se gostar Já deixa o seu like Jogos de facas 6 peças Com cepo tramontina inox De R$ 130,00 Por R$ 92,31 A vista Ou em 4 de R$ 23,60 Conjunto de talheres inox Malibu Com 42 peças Tramontina R$ 109,99 Ou em 5 de R$ 21,99 Porta tempero giratório Manivela Com 12 potes de vidro R$ 71,99 Ou em 7 de R$ 10,28 Jogo de cama Lençol solteiro 3 peças Vem um lençol de cima Uma fronha E um lençol com um elástico De R$ 109,00 Por R$ 74,90 E já deixa pra mim nos comentários De qual cidade vocês nos assistem E qual produto está pesquisando Puff decorativo R$ 94,50 Ou em até 4 vezes Sem juros Poltrona decorativa Grão Pala giratória R$ 498,95 Ou em até 5 vezes Sem juros Conjunto de talheres 12 peças Para churrasco tramontina R$ 70,99 Jogo de panelas tramontina coque Com revestimento interno E externo Antiaderente Starflow Max Vem 7 peças Champagne R$ 329,99 Ou em 8 de R$ 41,24 Jogo ramequinha em cerâmica Repratária Vem 3 peças Vai ao forno R$ 49,99 Ou em 2 de R$ 24,99 Kit cobre leito Com 6 peças R$ 439,99 E olha gente Completinho Panificadora Britânia R$ 450,97 Ou em 10 de R$ 45,99 Kit cadense Vem o sanduicheiro e a cafeteira R$ 329,90 Ou em 10 de R$ 32,99 Varal retrato automático Com 5 cordas Tem trava R$ 64,80 Ou em 6 de R$ 10,80 Bule térmico Mais pote R$ 48,99 Ou em 2 de R$ 24,49 Jogos de frigideira 2 peças Nos tamanhos R$ 18,22 R$ 49,99 Ou em 2 de R$ 24,99 Pipaqueira em alumínio Estaflon Tramontina Tramontina R$ 133,49 Ou em 4 de R$ 11,12 Taba de passar roupas Tramontina R$ 139,99 Ou em 7 de R$ 19,99 Ferro de passar roupas Ferro de passar roupas a vapor Com spray Black Decker De 1.128 watts R$ 110,00 Ou em 5 de R$ 22,00 Forno elétrico Britânia De 50 litros R$ 569,90 Ou em 8 de R$ 71,23 Gente, encontrei smartphone Motorola Moto G31 De 128GB Ele é 4G Tem Wi-Fi Dual Chip 4GB de RAM Câmera tripla E a de selfie 13 megapixel R$ 1057,50 Uma vez no Pix Ou você pode parcelar em até 11 vezes Sem juros no cartão Tablet Filco 10 polegadas 3G Quad-core R$ 799,00 Ou você pode parcelar em até 8 vezes Panela cassarola quadrada Em cerâmica antiaderente Vem o cesto pra fritar E a brase pra cozer A vapor R$ 350,86 A vista Ou em 8 de R$ 50,99 Gente, jogos de frigideiras Tramontina Vem 3 peças R$ 127,45 Ou em 6 de R$ 21,24 Batedeira planetária Planetária Arno 8 velocidades Uma tigela 403 Ou em 12 de R$ 33,58 Panificadora automática 600W 19 programas Da Mondial 620,24 Ou em 10 de R$ 62,02 Jogas de panelas antiaderente em pó São 3 peças São 3 peças 279,99 Ou em 8 de R$ 34,99 Se está gostando da pesquisa Inscreva-se no canal Já deixa seu like Assim o YouTube entende que vocês estão gostando E compartilha mais vídeos como esses Tampas para frituras Tampas para frituras 29 centímetros De metal clink R$ 15,99 Jogo com 10 pots R$ 99,99 Ou em 5 de R$ 19,99 Panquequer antiaderente R$ 59,90 Ou em até 6 vezes sem juros Panela elétrica multifuncional Cadence R$ 368,39 Ou em até 10 vezes de R$ 36,83 Pouf decorativo R$ 99,90 Ou em 5 de R$ 19,98 Tapetes para banheiro R$ 49,99 Ou em 2 de R$ 24,99 Espremedor de frutas R$ 229,90 Ou em 4 de R$ 57,47 Kit 2 em 1 Vem o liquidificador De 900 watts O filtro E a batedeira planetária De 4 litros R$ 519,99 Ou em 10 de R$ 51,99 Jogo de panelas Jogo de panelas Tramulti e Naturim De 10 peças R$ 359,98 Ou em 8 de R$ 44,99 Jogo de potes Vem 3 peças Euro Home R$ 29,99 Ou em 3 de R$ 9,99 Sandwich Sandwich E a batedeira E a batedeira E a batedeira E a batedeira Sandwich Assentendo que vocês estão gostando Compartilham mais Muito obrigada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo